Eu gosto tanto de você que até prefiro escolher Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso ser abstraguido Uma beleza mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sim eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro me escolher Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sim eu dizer Se amanhã não for nada disso O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Curte aí Curte aí